Visando garantir o direito de ir e vir, principalmente do homem do campo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está intensificando os trabalhos estruturais em várias localidades. O trabalho consiste na recuperação e construção de pontes que interligam diversas comunidades, além de melhorias em trechos das estradas vicinais. A Prefeitura Municipal de Corotá, através da Secretaria de Infraestrutura, está executando recuperações de modo geral nas estradas, nas pontes, no boeiro, na região da Zona Rural de Corotá. Nós executamos, finalizamos agora a ponte do Nogueira, foi finalizado, foi entregue já, já está 100% concluído. Nós fomos para a ponte do Gonçalo, que liga Bacabal dos Pimentas ao Gonçalo. E em seguida, provavelmente até na segunda-feira, nós estaremos iniciando também algumas recuperações na região do Alto da Cana Laranjeira. Nós estamos indo agora para essa região para recuperar essas três pontes. E, além de pontes, nós também executamos agora, na região do Centrim, a recuperação da estrada, que, devido às fortes chuvas, sempre corta. Então, antes de que tivesse um corte completo, para não deixar intrafegável, nós já recuperamos esse trecho lá. A sede do município também está recebendo obras com a marca da gestão do prefeito Luiz da Movela Filho. A manutenção das vias públicas está sendo feita em vários bairros da cidade. Na cidade também a gente tem uma força-tarefa, que estamos trabalhando diariamente para atender a solicitação da população de modo geral. Como vocês sabem, não só na zona rural, mas também na cidade, nós temos problemas com a chuva, que são o acúmulo de água em sarjeta, tapa-buraco, que também temos a fazer. Então, nós temos uma equipe que está trabalhando diariamente para atender a população da cidade.